Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, não sei. Mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é uma OCP, uma oficina de criação de personagens. E o tema que eu tava pensando é um tema inspirado em várias reflexões. Ele é o seguinte, a diferença entre os números e os nomes. Esse é o tema de hoje. Quero debater com esse tema aqui de números e nomes. Mas eu não sei se o som tá bom, se tá muito estourado. Eu não sei mesmo. Eu sempre tenho dificuldade com o som nos vídeos, né? Acho que a maioria das pessoas já perceberam. Mas paciência. Enfim, o que eu quero dizer com números e nomes, né? Bem, são coisas... são simbologias. No caso, nomes, eles são identidades. Eles são uma espécie de carimbo, estigma, significado, sentido, alocado no indivíduo pra conseguir corresponder a, em certo sentido, a natureza dele. É como se a gente conseguisse aprender a realidade do outro através da simbologia representada por uma palavra, por um conjunto de sons. Então, os nomes, eles, redundantemente, nomeiam as coisas. A gente pode pensar assim. Pessoas têm nomes próprios e coisas têm nomes genéricos. Tipo, lápis é lápis, não importa qual lápis seja. Caneta é caneta, não importa qual caneta seja. Aí tem variações. Caneta de uma marca, caneta de uma cor, caneta de, sei lá, uma estética diferenciada. Casas, mesma coisa. Essa casa amarela ou aquela casa que pertence a tal pessoa ou aquela casa que fica em tal bairro. Então, são modos de referenciar e entender as coisas na realidade. Nomes, inicialmente, eles conseguem estruturar o que a gente entende por conhecimento. Conhecimento é baseado em nomenclaturas. E as nomenclaturas são as coisas que a gente usa para definir as palavras, definir as palavras, não definir as coisas, usando palavras para isso. Números. Efetivo é a mesma coisa. Só que de maneira abstrata. Digamos que nomes, eles sejam também abstratos, mas eles são abstratos no sentido de... Um abstrato de delimitação significativa. E números, eles têm um abstrato de delimitação utilitária. Então, não são tão significativos, mas são utilitários. Quando a gente faz uma conta de um prédio para fazer a medida das paredes, para ver como é que a estrutura funciona, o peso que a estrutura aguenta, é tudo delimitativo utilitário. É a utilidade de um negócio ter um resultado X ou Y. Um resultado. Se a gente pensar que a gente está usando pessoas ou coisas com nomes próprios, coisas importantes, não é mais utilitário. É significativo. Ele é uma abstração materializada. Então, os nomes, eles têm essa carga muito mais potente de esclarecer as coisas. Elas partem da abstração e se tornam sujeitos. Subjetividades. A gente pode pensar em subjetividade não só em pessoas ou seres vivos. A gente pensa em subjetividades em objetos. Porque eles ganham valor arraigado. Um número, por natureza, embora ele represente valores, ele representa de maneira pragmática. Como eu falei, é simplesmente para ele conseguir descrever uma coisa muito pontual. Tipo, eu tenho um celular ou eu tenho dois celulares ou eu tenho um quilo de feijão ou um quilo de arroz. Faz diferença? Faz diferença. Mas o que faz diferença não é o um. O que faz diferença é o arroz. Ou o quilo. É a quantidade. O que faz diferença é o objeto nomeado. Um celular. Um celular é a unidade abstrata de utilidade. Um celular é a unidade de sujeito. É a unidade substantiva. É uma unidade material. Então, o nome, ele dá valor no objeto. E não o número. E essa é uma das questões aqui das diferenças entre os números e os nomes. Quando a gente pensa em números ou a gente se refere às coisas como números, elas tendem a se tornar abstratas e descartáveis. Ou apenas, digamos, é apenas um modo de medida. É um modo insensível e desconectado de referência. Então, a gente pode pensar mil pessoas. Mil pessoas. Mil, número. Abstrato. Completamente desconectado. Pessoas. Pessoas têm uma carga resistente porque são pessoas. Então, o número, ele é raso. Ele é simplão. Bem de boas. As pessoas, elas estão sujeitos, significados. Tem peso. Tem realidade. Se eu falar apenas pessoas, eu estou me referindo apenas à realidade. Se eu falar apenas mil, eu estou me referindo apenas à abstração de quantidade. Não tem qualidade no meio. Pessoas carregam qualidades, números carregam quantidades. Se eu falar apenas mil, não me referindo a nada. Eu não estou me referindo a absolutamente nada. Mil. O que é mil? Ou o que é um? O que é dois? Quando eu pego e falo uma pedra, uma árvore, um carro, ou mil carros, ou mil árvores, separa-se o número da conjunção nome. Então, os nomes carregam o significado e o número, eles carregam a pragmaticidade de unidade. Eles segmentam a fronteira. Só que a fronteira, ela é insensível. A fronteira, ela é aleatória. Ela não existe de verdade. É um modo de você conseguir lidar com a realidade significativa do objeto quantificado. No caso, o nome. Então, os nomes, eles são valorativos e os números, eles não são valorativos. Os números, eles são designativos. Eles designam fronteiras que não tem valor nenhum. As coisas só tem valor se ela tiver um nome. Pedra tem um nome? Então, tem valor. Diamante tem um nome? Então, tem valor. Um diamante tem um nome? Então, tem uma quantidade e um valor ao, 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 enfim, a palavra e ao objeto diamante. 20 diamantes são mais valorados que um ou não? Não sabemos. Se for um diamante de uma dimensão de um metro e 20 diamantes de um centímetro cada, qual vale mais? A gente vai pensar que o de um metro, que é gigantesco, quando o cenário tem diamante de um metro, é bem maior, então ele teoricamente vale mais. Então, a gente usa os números como referência abstrata para conseguir designar a materialidade do valor da fronteira do nome. Se o nome abrange maior quantidade ou maior volume de espaço, ele acaba tendo mais valor. Por exemplo, é abstrato isso. Você vê como isso é irracional. O que é maior? Júpiter ou a planeta Terra? Júpiter é bem maior. O que vale mais? A Terra. Ela é bem menor. Então, você pode pensar, qual o maior valor da vida? Mil pessoas ou cem pessoas? Você pode até se questionar, quem são as pessoas? Se as cem são, sei lá, intelectuais, gente nova, mais jovem, sei lá, pessoas com diploma ou sem diploma ou pessoas que são fisicamente de saúde bem boas de saúde ou não. Então, você pode tentar fazer várias gradações qualitativas usando outras métricas, que são métricas numéricas. São métricas abstratas. A gente vai definir que mil pessoas ou cem pessoas, qual delas é mais valorativa, qual delas tem um peso maior, e vai chegar a uma resposta arbitrária. Assim como a gente chega a uma resposta arbitrária quando a gente pensa que Terra é mais importante que Júpiter. Assim como a gente chega a uma resposta arbitrária quando a gente pensa que uma bactéria um vírus é mais importante ou menos importante, não interessa, mais ou menos, para lá e para cá, hierarquia, direita ou esquerda, que um outro ser em comparação. Tudo que tem nome tem peso. E o peso, ele é definido pelos números. Então, é uma relação muito intrincada entre o abstrato e o sujeito, o abstrato e o substantivo. O real e a fronteira. O real é o nome. A fronteira é a quantidade que esse nome abrange. Uma pessoa abrange uma quantidade de um indivíduo, de um ser formado. Duas pessoas diferentes, não as mesmas, são duas individualidades, abrange uma certa área, uma certa fronteira que é quantificada pelos números e é entendida e realizada e significada pelos nomes. Então, essa é a grande macete do negócio. Eu estava pensando nisso por quê? Porque duas, três mil pessoas morrem por dia em número. O número, como eu falei, é abstrato. Duas, três, quatro, cinco mil sem nenhum tipo de designação não vale nada. Duas mil pedras, dois mil grãos, dois mil planetas ou duas mil pessoas. Aí tem um valor. O valor está onde? No nome. Quando a gente tem uma pessoa sem nome ou uma pessoa que é um número, ou seja, o nome tem hierarquia também. Pessoa é genérico. Pessoa designa todas as coisas. Nome próprio é uma outra coisa. Tem a diferença do nome para o nome próprio. Árvore é uma coisa. Árvore de um nome lá. Árvore de jabuticaba. Árvore de jabuticaba no meu quintal. Árvore de alcalipto. Árvore de alcalipto no meu quintal. Uma coisa é uma árvore, uma coisa é uma árvore de alcalipto e outra coisa é uma árvore de alcalipto no meu quintal. São três nomes, três designações, três significados, três modos de entender o sujeito, três modos de abstração numérica designar. Continua sendo um. Uma árvore aqui, uma árvore ali, uma árvore lá. Mas cada uma tem um peso, cada uma tem um significado, cada uma tem uma circunstância que varia e é mais intensa quanto mais próxima ela é de mim. Se eu falo uma pessoa, eu estou falando de qualquer pessoa. Se eu falo um amigo ou meu amigo, se eu falo meu irmão ou um parente, se eu falo uma pessoa que está presente demais na minha vida, quanto mais próxima a pessoa estiver de mim, maior a carga significativa, mais sujeito ela é, mais substantivo ela é, mais existente ela é, mais vivo ela é. Se eu falar um, não existe nada. Se eu falar uma pessoa, é só uma pessoa. Se eu falar uma pessoa que eu conheço, é muito mais importante. Se eu falar uma pessoa que é minha amiga, obviamente eu conheço porque ela é minha amiga, com quem eu convivi anos, ela se torna muito mais importante. se eu falar se eu falar eu que é a unidade de identidade minha, ou seja, um eu, um ego, meu nome, nome próprio, eu me torno centro do universo. Se eu falar humano e me categorizar como humano e me jogar dentro do humano, eu viro ponto de fuga do universo. Eu viro o ponto de qualidade do universo. Se eu falar meu Deus ou Deus que me criou ou algo do gênero, ele se torna o ponto de fuga do universo. Muito importante, um sujeito com valores extremos. Se eu falar deuses, eu tiro o valor do Deus. Se eu falar pessoas, eu tiro o valor do indivíduo. Se eu falar animais, eu tiro o valor do animal. Se eu falar árvores, em plural, eu tiro o valor da árvore única, unitária. Então, eu estou falando de palavras, quando eu estou falando de unidades de árvores, ela conota que é mais de uma. Mas, não é numérico, é nome. Árvores, é nome. O nome tem peso também. Isso é interessante, porque, mesmo sem número, tem variação. Mesmo sem número, tem variação. Às vezes, o objeto único, unitário, é mais precioso. Às vezes, o objeto coletivo é mais precioso. Depende da carga de significado que o nome deposita sobre o objeto. por exemplo, uma árvore ou árvores e pessoas. O que é mais importante? Pessoas? Árvores são secundárias, mesmo que elas sejam muitas. Então, a hierarquia, a preponderância, o valor no nome. Esse nome, quanto mais unitário, ele talvez possa agradar para um maior valor, mas comparado com outros valores que podem até ter grandezas maiores, como eu falei, Júpiter e Terra. Júpiter é muito maior, mas a grandeza maior está na Terra. Árvores podem ser muito mais que os seres humanos, tem trilhões de árvores no mundo ainda, talvez ainda existam isso, eu não sei. Elas são mais numerosas, mas os seres humanos são mais importantes do que as árvores. Bactérias, com certeza, tem bem mais do que humanos. E sem falar em números, só falando em conceitos de nomes, de palavras. Bactéria e humano. Quando você fala de maneira singular, ela representa indiretamente a quantidade de um. Uma pessoa, se você falar pessoa, ela não precisa de uma. O uma está oculto dentro da palavra, dentro do conceito pessoa. Pessoas não definem qual o número é, mas são várias, é mais de um. Árvore é uma árvore sem falar a nomenclatura abstrata do número. Árvores são mais de uma árvore sem falar e definir quantas são. Você pode falar 300 ou você pode falar 1.000. Se você falou apenas árvores em plural, dá na mesma. Tanto faz se é 300 ou se é 1 milhão, 1 trilhão. Árvores, é plural. Então tem essa ambiguidade também do modo como a gente se refere aos objetos. Mas a diferença plena de nomes para números é essa. Números são utilitários e nomes são referenciais. Nomes próprios, quando você tem um filho, quando você dá um nome para um cachorro, para um gato, ele se torna uma entidade especial. Ele ganha uma aura nova. Quando você sabe o nome de uma pessoa, ela ganha uma... um upgrade. Ela evolui no conceito de significado. Uma pessoa qualquer é uma pessoa qualquer. Uma pessoa que se chama Maria tem mais peso. Se você pega 2.000 pessoas mortas, são pessoas, e põe o nome de cada uma delas. Maria, João, José, Pedro, Fátima, sei lá, Rebeca, e whatever, até dar os mil. São mil nomes. Mil nomes tem muito mais peso do que mil pessoas, ou mil apenas isolado. Entendeu? Tem nomes ali. Você não precisa nem pôr o número, só põe os nomes ali mortos e os nomes de todo mundo. Quando você vai num cemitério, é um pouco ambíguo isso, porque você não tem empatia pelos túmulos, pelas pessoas que estão ali enterradas, ou que os túmulos das famílias. Se eu fosse só um número, número 1, 2, 3, se tivesse mil túmulos lá, teria menos peso do que se tivesse nomes lá. Maria, não sei o que lá, Suzuki, o cara da família do italiano lá, sei lá como é que é o nome italiano, ou um nome mais gringo, ou um nome mais norueguês, tem nomes ali. Com foto, melhor ainda. Tem fotos ali. Se eu fosse só um número, um mármore, seria só um número, mas ainda você tem o conceito de pessoa, o conceito de cadáver, o conceito de pessoa que faleceu, então isso te dá um baque maior de empatia. E se fosse uma pedra com um número, tipo uma placa na rua? Tem um número na placa na rua. E daí? Tem um número na sua casa. E daí? Agora, tem um nome na sua rua, tem um nome na sua casa, tem o seu nome na sua casa. Entendeu? A gradação de impacto. Nomes, eles inflam ao extremo a realidade. Dar um nome é dar uma vida. Um nome próprio, no caso. Dar um nome genérico é dar um reconhecimento. Você reconhece o objeto. Não dar nome, dar um número é uma objetificação. se você consegue anular o nome da pessoa, ou digamos que você está se referindo a uma mulher, uma objetificação clássica, você vê ela como um objeto de prazer. Ignora as características dela existenciais como humana. E só percebe ela como um objeto, como um número, como uma conquista, como um algo fútil, assim, entre aspas. Para você, ela é tipo descartável, né? É uma objetificação. se ela é sua irmã, se ela é sua mãe, se ela é sua filha, se ela tem um nome próprio, se ela convive com você diariamente, é completamente diferente. Entenderam a lógica? A lógica é essa. Números é abstração, nomes é significação, valoração, números não têm valores. Isso é completamente paradoxal. A gente pensa que números só valoram as coisas, números não valoram nada. Qualidade está nos nomes, qualidade não está nos números. Os números são apenas símbolos, e olha lá. A menos que o nome da pessoa seja um símbolo. Ah, o seu nome é 2. Ei, 2, como é que está 2? Beleza, 2? Prazer de conhecer, 203. É, a pessoa vira uma pessoa com um nome numérico, mas ainda é um nome. É um nome numérico. É estranho, mas existe isso. A gente tem empatia por números, porque os números se tornam, não abstratos, mas eles se tornam significativos quando os números nomeiam e param de ser referenciais, apenas utilitários. Isso é um outro paradigma também. A gente pode chegar na pessoa e ela ter um nome numérico. Que é estranho, mas faz parte. A gente usa normalmente nomes alfabéticos pra nomes próprios ou pra designar palavras. E códigos abstratos, que a gente chama de números, que definem quantidades pra definir unidades de fronteira. Então é mais ou menos isso. Isso é um nome, isso é um número, e essa é a diferença entre nomes e números. Você tem a gradação do valor e da qualidade dos nomes de acordo com a empatia e proximidade que você tem dos indivíduos nomeados. E por isso que quando eu vejo dois mil mortos que eu não conheço, eu não sinto nada. Ou praticamente nada. Muito pouco. Quando eu vejo duas mil pessoas que eu conheço, meu professor, meu primo, sei lá o que, meu amigo, não sei o que lá, pessoa que eu tava comprando as coisas do dia passado, do dia anterior, pesa muito mais. Essa é a gradação da empatia. A empatia, ela tem a direção do olhar da realidade. A empatia, ela se direciona e ela simboliza a realidade com palavras, que são palavras que se definem e afunilam cada vez de maneira mais definitiva e particular, cada vez de maneira mais franteriça, e a coisa não se torna mais um objeto aéreo, nebuloso, ela se torna um objeto material e tátil. E ela se torna, de fato, não mais um objeto, mas um sujeito, que é uma pessoa, e ela ganha um nome. O nome dela é particular, intransferível e ela se torna real. Se eu conheço a pessoa, se eu convivo com a pessoa, eu sinto isso. Mesmo que eu não conviva com a pessoa de maneira presente, eu posso conhecer a pessoa na internet, conversar com ela por anos, ou ver as obras dela, tá? Fazendo umas reflexões sobre isso. Porque a obra dos autores é os autores para mim. Tem um nome a obra e tem um nome o autor. E eu tenho empatia por ambos. Eles não são números para mim. E tudo isso que... Esse foi o gatilho. A faísca que me desembocou nessa reflexão sobre a diferença entre números e nomes. E sobre a gradação do valor dos nomes. Porque os nomes gradam e variam para mim. Tem nomes mais importantes e nomes menos importantes. E é... Eu não sei. É simples assim. Isso é o real para mim. E aí eu fiz toda essa filosofia de 20 minutos falando sobre nomes, sobre a abstração dos números, a utilidade dos números, e que eles não valoram nada e que o que valora de fato é a nomenclatura simbólica do alfabeto. E quanto menos genérica ela for e mais particular e quanto mais diretivo e quanto mais você tiver convivência com aquele nome, com aquele ser nomeado, mais substantivo, mais indivíduo, mais denso ele fica, mais real ele se torna e mais peso emotivo ele te causa. E quando você perder essa pessoa porque essa pessoa se tornar uma... falecido ou abandonar você, pode ser um término, não precisa morrer, pode ser um término de relacionamento, pode ser uma viagem, pode ser coisas que te afastem da pessoa, que faz você ter esse trauma de vínculo afetivo. Isso vai causar um impacto muito maior em você. Seu vizinho pode viajar, você não vai sentir muita falta dele. Mas a sua mãe, seu irmão, seu namorado e viajar, ficar um tempo fora, vai fazer bem mais falta. É um nome muito mais presente, mesmo que você saiba o nome inteiro do seu vizinho. É essa a ideia. Essa é a lógica. Isso é uma graduação de empatia. E quando você pensa em pessoas em situações decadentes, situações difíceis, a empatia que você tem por elas não é por elas. Você tem empatia pela empatia da pessoa próxima de você. É tipo uma escada. Digamos que o seu amigo de fato se relacione com uma pessoa e essa pessoa passe mal e fique doente. Você não vai ter empatia direta pela pessoa que o seu amigo conhece. Mas você conhece o seu amigo e você gosta do seu amigo. Isso afetou ele. E o que afetou ele te afeta. Porque você foi afetado pelo seu amigo que foi afetado pela pessoa. Virou uma gradação, uma escadinha. se você não tivesse seu amigo como intermediário e a pessoa estivesse passando mal e você não conhecesse ela, você não sentiria empatia pela pessoa. Porque você estaria conectado com ela. Você está conectado com uma teia de relações. Se cortar a ligação, que é o intermediário, que no caso é o seu amigo nesse exemplo, você perde a empatia. Você perde o sentimento. E para você manter um sentimento de empatia humano, amplo, universal, racional e completo, sem conhecer as pessoas, você tem que fazer uma, em parte, uma dualidade entre alienação e inflação. Ou você se aliena e dá valor para tudo, porque assim foi criado uma fé, uma ideologia sobre isso. Ou você infla. Inflar é você se esforçar ao extremo para ter empatia. É uma pessoa que está trabalhando consigo mesma o tempo inteiro para sentir o mundo. Mesmo que o mundo esteja desconectado dela. Eu tendo a inflação. Eu fracasso, mas eu tendo a inflação. Tem gente que tende a alienação, que é criar um conto de fadas. E é um pouco... Não quero negativar esse lado, mas eu acho melhor o inflacionário do que o ilusório. Ou do que, enfim, criar uma alienação sobre o valor das coisas. A maioria das pessoas fica no meio termo. Tem um pouco das duas, não é que uma coisa exclui a outra. Você fica tanto alienado quanto inflacionado. Sem contato. Quando tem contato, tanto a inflação quanto a alienação não se tornam necessárias. Elas são ferramentas secundárias. As primárias é o contato humano. É o contato sensorial, sensitivo, emocional, intelectual com o outro que está ao lado. E é isso. e quanto mais ele está ao lado, quanto mais presente ele está na sua vida, maior peso de transformação em você, de influência em você e de afeto sobre você quando ele deixar de estar ali vai causar. Então é isso. Números, nomes, nomes próprios. Essa é a diferença entre números e nomes segundo a sua CP que eu estou elaborando aqui agora. É isso. Falou, pessoal. Até mais. Vídeo meio... Acho que ficou legal. Isso aí. Acabou por aqui. Falou-se.